Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja que é o Faísca com vocês. Rapaziada, ansioso para mais um dia de loja aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês diariamente. Loja atualizada com sucesso. Vamos ver no topo aqui se tem alguma coisa nova. Não sei, mas veio aqui o pacotão. Esquadrão de aluguel com a skin da Sirene e do Lobo. Pacotão muito top. Para mim, saindo para 700 V-Bucks, olha isso. É porque eu já tenho a skin da Sirene aí. Tem um desconto muito bom. A skin do Lobo, tá? A skin da Sirene separada, 1.200. Lobo, 1.200. Picareta, beijinho desafiado por 800. Lâminas refletoras por 500 V-Bucks. E é isso aí. Essa é a loja em destaque. Continuidade na loja em destaque. Nós temos Orin, 1.200. Nulareta é a picareta dele por 800 V-Bucks. E aqui nós temos Floriano, 1.600. Muito bonita essa skin da zoeira. Olhares Alienígena por 500 V-Bucks. Triceratop Sombria, voltando para a loja, 1.200. Uma skin da hora aí, estilo Sombrio. Junto com Rex Sombrio, 1.200 com dois estilos. Picareta, osso de dinossauro Sombrio por 800. E é isso aí. Já na loja diária nós temos Coringa. Ah, essa Coringa aqui tem uma referência. O próximo clube de batalha vai ser a versão feminina do Coringa. Então, vocês têm a oportunidade de comprar. Compra aí que vai valer muito. Renegada, voltando. Tem skin extremamente old da temporada 1, 800 V-Bucks. Pule por aí. Gesto novo. Continuou na loja. Lulareta. É uma lula aqui por 800. Seisou. Olha isso, rapaziada. Muito top. Placa de pontuação. Nota 1 aí. Nossa, muito baixa essa nota. Deixa eu ver se tem uma nota melhor. Nossa senhora. Hoje eu estou com azar, hein. Rapaziada, essa é a loja de hoje. O que está aqui já estava na loja. Muita coisa continuou. Eu não sei se essas skins aqui estavam. Está muito top, então. Voltou aí para a loja. As skins de envelopamento. Que você pode estar modificando aí. De acordo com o seu envelopamento que você está usando. Então, são vários estilos. Compensa muito. 1.500 V-Bucks. E é isso aí, rapaziada. Veio vários envelopamentos aí. Dá uma olhada depois. O que você acha mais top. E pacotão. Nada mudou. Clube. É o mesmo ainda. Em destaque, nós temos Sirene. Nós temos aqui o Coringa. Que é uma referência aí para o novo clube, né. Que está vindo. E eu quero saber a nota de 0 a 10. Para quem assistiu até o final. Comenta, Coringa. Que eu vou dar um like no comentário de vocês. Não esquece a tag Faísca, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês. Falou, valeu. E fui! Fui!